A previsão para fevereiro é que chove em São Luís algo em torno a 373 milímetros. Em menos de 10 dias, foi registrado mais de 60% de todo o volume de chuvas estimado para o mês. Aqui no norte, a zona de convergência intertropical, embora não esteja com a sua posicionamento médio, abaixo do Equador, ou seja, portanto, aqui na ilha, mas ela tem pulsado bastante em direção à ilha e o litoral do Maranhão contribuindo bastante com essas chuvas. Somente no último dia 4 choveu cerca de 125 milímetros, uma média considerada alta para um período de 24 horas. As chuvas muito intensas podem ocasionar principalmente alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos. Só em São Luís são 59 pontos de risco mapeados pela Defesa Civil. A Defesa Civil está em alerta, está indo às comunidades, está alertando principalmente as famílias que moram em áreas de deslizamento, porque o solo já encontra-se encharcado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para o Maranhão. Isso significa dizer que além das chuvas intensas já registradas este mês, são grandes as chances de temporais para os próximos dias aqui no Estado. Quem está se programando para curtir o Carnaval deve se preparar para encarar dias chuvosos. Existe um forte indício de que nós tenhamos pelo menos a maioria dos dias do Carnaval regidos por chuva, porque as condições atmosféricas estão sinalizando isso. Então a gente deve ter momentos com chuva mais intensa, em alguns momentos menos intensa, ou seja, o tempo variando de parcialmente nublado a nublado com ocorrência de chuvas em alguns momentos. A Defesa Civil Municipal orienta a população sobre o que fazer em caso de situações de risco, como consequência das chuvas. Nós não iremos descansar, nós iremos ficar de prontidão, esperamos que não aconteça nada, mas qualquer situação, nosso plantão está reforçado, pode ligar para o 190, o CIOPES, que é o nosso contato imediato também, o Corpo de Bombeiros. Nós estamos, o serviço de plantão vai estar o Carnaval todo trabalhando.